a senhora você vai a pedido vai especial a minha filha Lohane Vitória tá com fome querida? quer um pouquinho? quer tomar uma? é meu amor aqui batendo na barriga dizendo que tá com fome vamos lá? não vejo mais você faz tanto tempo que vontade que eu sinto e olhar em seus olhos e aos seus abraços é verdade eu não rindo e nesse desespero em que me vejo já cheguei até o ponto e me encontrar diversas que faço eu da vida sem você você não me ensinou a te esquecer você só me ensinou a te querer e te querendo vou tentando te encontrar vou te perdendo buscando em outros braços os seus abraços perdendo no vazio de outro espaço o abismo em que você se retirou e me deixou e me deixou aqui sozinho e nesse desespero em que eu me vejo já cheguei até o ponto de me encontrar diversas vezes por você só pra ver se te encontro você tem que devia perdoar só mais uma vez me aceitar prometo agora eu vou fazer por hoje nunca mais perder a minha era que falso eu da vida sem você você não me ensinou a te esquecer você só me ensinou a te querer e te querendo vou tentando te encontrar vou te perdendo buscando em outros braços os seus abraços perdendo no vazio de outro espaço o abismo em que você se retirou e me tirou e me deixou aqui sozinho agora que falso eu da vida sem você você não me ensinou a te esquecer você só me ensinou a te querer e te querendo vou tentando te encontrar dá-me as mãos ouça o que eu digo vem um caso junto comigo certas coisas que me dizem que pra mim é um castigo quando não estás comigo a saudade vem me atormentar é chegando o momento de acabar com esse tormento ouça agora o que eu vou declarar eu te amo loucamente o que eu sinto também sente não precisas me dizer que eu te amo loucamente o que eu sinto também sente não precisas me dizer todo amor neste momento será como um lenimento para os nossos corações tudo estar em nossas mãos neste amor a de ter até morrer que eu te amo loucamente o que eu sinto também sente não precisas me dizer que eu te amo loucamente o que eu sinto também sente não precisas me dizer quando a saudade bate no coração de cada uma pessoa seja de um filho seja de uma mãe seja de um pai hoje eu sinto saudade da minha mãe saudade de conversar e abraçá-la e beijá-la mas infelizmente ela está passando vinte dias fechada em quartos então vamos respeitar eu estou respeitando quando passar os vinte dias eu vou lá e vou abraçá-la beijá-la e matar a minha saudade essa é pra minha mãe já faz tempo já faz tempo já faz tempo já faz tempo não me aceito me parece que eu não tenho coração coração nem a ninguém já faz tempo que eu não amo nem a mim nem a ninguém já faz tempo porque as pessoas porque as pessoas não ligam pra mim também tem me andado qualquer coisa tem me andado tão largado não achando graça em nada sem virtude sem pecado se viver sobrevivendo sem amor sem ambição sem viver não me deixe te perder não me deixe te perder não me deixe te perder sem amor Viver sobrevivendo sem amor, sem ambição Sem viver sobrevivendo vestido de solidão Vida, dá um jeito em minha vida Me saconde, me desperta, não me deixe de perder Vida, eu sou muito moço ainda Pra ficar assim tão triste Sem vontade de viver Vem gente, pra encerrar Eu vou cantar uma música que me pediram domingo Fabiano me pediu E eu fiquei devendo Mesmo já tô ficando rouco O microfone aqui, a bateria tá Ficando ao final Já tá via ruim Mas vamos terminar com essa aqui Com o seu céu Eu me levo muito bem Me via no muro a sonhar Com coisas que o muro não fez Foi então Que lá em cima Apareceu Alguém Que me disse a sorrir Que dessemão a cidade Ela iria subir Se subiu Ninguém sabe Ninguém viu E hoje Seu nome voltou Escreve os caminhos pisou Só eu sei Que tentando A sua vida descer E agora Daria um milhão Para ser outra vez Conceição Eu quero agradecer a todos A produção Luciana Fimari Sabrina Você não peça daquilo Encerrar com ela Não quebre Aí eu te encerrar Não é você falar A Cristina Papayana A Laísa Tem uma mulher Andresa Andresa Laísa Vai ter um nome dela Que é Andresa 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 Estou chamando Laísa Cauê Cauã Cauã Caligo Cê é um Sabado Cabrinha Cabrinha eu falei já E Ara Falou Mas Exatamente Naquela mesmo A minha primeira filha A filha que eu amava muito E amo Partiu Para nunca mais voltar Deus Tirou ela dessa vida Ela é meu neto Mas O importante é que ela está nos braços do Senhor Repousando nos braços de Jesus Te amo E Ara Quando vocês tiverem Teu pai te amo Naquela mesma Essa música que eu cantei sempre especial Vou terminar com ela Essa música que eu cantei sempre especial Desde quando ela ainda era pequenininha Nem entendia muito de música Nem entendia de nada E eu cantava sempre a ela Ela ficava bem pequenininha Olhando para mim A cinco olhos Ainda fica até hoje Então se diz aí Seus olhos Arregalado E até onde ela fica aí Ainda fica Ainda Oceana Vê se eu lembro a lei De uma prévia Mãe No peito de um cantor Cansado de esperar Só Luciana 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 Sorriso de menina Os olhos Os olhos Luciana 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 Abraça essa cantiga Por onde passará Nasceu Nasceu Na paz De um beijo A flor Um beijo Em voz De um beijo De um beijo Já Desconta os olhos Amanhã Amanhã Saudades de uma vida Mas lembrás Luciana Luciana Sorriso de menina Sorriso de menina Os olhos Os olhos Os olhos Luciana 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 Abraça essa cantiga Por onde passar Luciana 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 Abraça essa cantiga Por onde passar Luciana Luciana Abraça essa cantiga Por onde passar Te amo Por tudo Infelizmente o microfone Já parou Só ta lá na câmera Empire Amor obrigado a todos Que todos Que todos Que Deus abençoe a todos Ki Mari Te amo Um abraço Que tu sois uma filha Que ta sempre no meu coração Que esta sempre junto de mim Obrigado Obrigado Reality de paz que deus te abençoe sabrina muita paz sabrina se ajeita minha querida me dá trabalho não disse é vergonha é meu certo está aqui presente todos o galeiro sapato laís paz para obrigado tchau 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 naquela mesa ele sentava sempre e me contava sempre o que é viver melhor naquela mesa ele contava história e hoje na memória eu com ar de sede e pó naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã e nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu pão eu não sabia que dormia tão uma mesa no campo uma sala e um jardim se eu soubesse quanto doi a vida essa dor tão doida eu não sofria assim agora resta uma mesa na sala onde ninguém vai fora do seu bandolim naquela mesa está faltando ele a saudade dele tá doendo em mim naquela mesa está faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim e essa fica para todas as minhas filhas para quando se um dia quando eu for lembrar quando ouvir essa música valeu tchau já pagou já pagou